Fala Racers! Bom, novamente aqui com o Sapinho, Sapinho Câmbios. Sapinho, obrigado por receber a gente. E hoje a gente vai desmistificar um outro câmbio. A gente vai explicar para a galera como funciona o câmbio com anel de sincronização. Então, com o engate normal, que é o que tem aí em 99% dos câmbios. Explica um pouco para a gente do que é esse câmbio e as particularidades de funcionamento dele. Tá, vamos lá. Então, esse câmbio aqui é um câmbio... Eu já falei muito dele esses dias atrás. E esse câmbio aqui, ele é um câmbio bem antigo, porque é um câmbio daqueles cortes R3 da Autolatina. E até hoje existe esse câmbio, porque ele sai nos Golf, nas Audi, num monte de carro. Então, é um câmbio de carro transversal. É o mesmo modelo que eu utilizo no meu G6 de corrida, né? É lógico que as engrenagens são diferentes, são de engate rápido, mas o modelo do câmbio é o mesmo. Legal. Qual que é a vantagem e a desvantagem da gente ter um câmbio transversal ou um câmbio longitudinal, né? É óbvio a posição do motor e tudo mais. Mas eu sei que você... Estou te perguntando isso porque eu sei que você escolheu... Você mudou o teu carro para o G6, para a transversal. Antes você utilizava a longitudinal. E porque você viu uma vantagem aí nisso. Qual que é a vantagem especificamente aí no teu carro de corrida? A vantagem é a perda de potência na transmissão. Esse tem menos perda de potência. Por que ele tem menos perda? Porque ele não precisa inverter o sentido de rotação do motor para as rodas. É o mesmo, né? Então, aqui eu tenho o eixo primário. Aqui, para ficar fácil de você entender. Nós estamos trabalhando aqui na vertical o eixo primário, né? O eixo secundário, que é o pinhão, também está na vertical. E os eixos de rodas também aqui na vertical. Então, eu não tenho uma transversal que tem que sair o movimento para as rodas. Todos estão no mesmo eixo, no mesmo alinhamento. Então, a gente perde mecanicamente menos potência. Perfeito. E aqui, da mesma forma que o câmbio longitudinal, a gente tem tudo dentro do mesmo compartimento. A gente tem eixo primário, eixo secundário, as seletoras, que no caso aqui são com anéis de sincronização. E o diferencial dentro do mesmo compartimento, também compartilhando aí o mesmo lubrificante. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos tirar um pouco a magia negra aqui da coisa. Como que funciona? Aqui é um pouco mais fácil da gente entender, porque o eixo primário e o eixo secundário, eles estão todos expostos, né? No câmbio longitudinal, eles ficam algumas marchas escondidinhas, mas lá no fundo. Isso, exatamente. Explica aí para a gente, então, como funciona o câmbio, essa questão da seleção. Uma coisa legal da gente começar é, o que no câmbio é fixo, ele está travado no eixo, e o que no câmbio é móvel, né? Que são as marchas que a gente vai selecionar. Tá, nesse câmbio aqui, as quatro marchas, eu vou falar de quatro, porque aqui eu estou conseguindo mostrar só as quatro, a quinta marcha, ela seria aqui, ela fica do lado de fora do câmbio e ela não está presente aqui, então eu vou falar das quatro marchas. Nesse caso aqui, as quatro marchas, elas são fixas no eixo primário. Então, aqui é a primeira, segunda, terceira e quarta. Então, todas elas são fixas aqui no eixo primário. E a seleção da marcha, o engate da marcha, ele está no eixo secundário, que é no pinhão, que as engrenagens, elas são as móveis. Perfeito. E lembrando que eixo primário é o que vem a potência do motor. Então, o motor está ligado aqui nesse eixo. Então, esse giro aqui é o giro do motor. Giro do motor, chamamos também de eixo piloto, né? Eixo piloto, eixo primário, é isso aí. E aqui a gente tem o eixo secundário. Então, aonde as engrenagens estão acopladas, aqui que a gente vê, né? A primeira, segunda, terceira e quarta, é isso aí. Lembrando que aqui a gente tem os diâmetros, né? Então, você vai ver que a primeira é a que tem o menor diâmetro, porque é a marcha mais curta. A segunda um pouquinho mais longa, a terceira um pouquinho mais longa e a quarta um pouquinho mais longa. Então, as que estão encaixadas aqui, que a gente vê que elas casam uma com as outras, elas são as engrenagens que estão constantemente engatadas. Então, o motor está girando, elas estão girando aqui. Porém, a gente tem as engrenagens que não estão engatadas, que depende da seletora. Isso. Esse câmbio, a seletora, ela vem aqui por fora, tá? E ela trabalha aqui assim, movendo as luvas de um lado para o outro, para cima e para baixo, aqui nesse caso, né? Então, o que seria, aqui por exemplo, é a luva que faz o engate da primeira e segunda. Nesse caso, aqui a primeira e aqui a segunda. Perfeito. E aqui, quarta e terceira. Perfeito. Então, para o pessoal conseguir entender. O eixo secundário é o eixo que está ligado aqui no diferencial, que está ligado nas rodas. Então, se o carro está desengatado, esse eixo aqui está rodando e livre. E aí, as engrenagens que estão relacionadas ao motor, elas não giram, porque elas não estão engatadas. Certo? O motor está girando livre de um lado e as rodas estão girando livres do outro lado. Certo? A partir do momento que você vai lá e engata a marcha, o que você tem é que o anel sobe e você vai acoplar a engrenagem que está selecionada, nesse caso aqui a quarta, né? Isso. Perfeito. Então, eu tenho aqui o movimento solto, vou até travar aqui, o movimento solto no eixo. Certo? Então, a roda está girando lá separada. A hora que você vem e engata a marcha, ele acoplou o eixo na engrenagem. Então, essa engrenagemzinha aqui do meio, que é o engate, engrenagem de acoplamento, o engate, ela que é o pulo do gato aí da coisa, que é o que vai fazer o movimento transmitir do eixo primário para o eixo secundário. É isso aí. É isso aí. As outras engrenagens, elas só estão rodando soltas, né? Elas estão rodando, eu consigo girar e com o motor parado aqui, eu estou girando as rodas do carro. Exatamente. Perfeito. E esse aqui é o sistema de engate convencional, né? Que a gente fala de anel de sincronização. Explica um pouquinho para a gente como esse sistema funciona. Vamos lá. O motor está em movimento, tá? O motor estando em movimento... Vou puxar aqui para ficar mais fácil. Aqui no acoplamento, entre a luva e a engrenagem, nós temos uma peça de metal, que é o sincronizado. O para que ele serve? Quando você começa a fazer o engate, a luva, ela atinge primeiro o sincronizado e ele freia a engrenagem para poder fazer... equiparar as velocidades para poder fazer o engate, correto? Então, beleza. Digamos que eu estou aqui em uma terceira marcha, certo? Ok. Beleza. Eu estou na terceira marcha rodando. Exatamente. Certo? A quarta marcha, ela está rodando em uma velocidade diferente da terceira, porque a engrenagem são tamanhos diferentes. Exatamente. Certo? Mas o anel que faz a transmissão do movimento de uma engrenagem para outra, ele tem o mesmo tamanho da seletora, porque ele engata na seletora. Então, tanto a seletora da terceira quanto a seletora da quarta tem o mesmo tamanho. Em tese, eles estão rodando em velocidades diferentes, mas eles têm o mesmo diâmetro, eles têm o mesmo acoplamento. A hora que eu engato a quarta, independente da velocidade que o carro está, eu consigo atingir a engrenagem de engate superior. Uma coisa que dá para o pessoal entender bem, muitas das vezes você percebe que quando você está andando com o carro, se você quiser, vamos supor que você está lá a 60 por hora, se você quiser engatar uma primeira marcha, você consegue? Não. Por que não? Teoricamente, você conseguiria, porque mecanicamente ela engata. Sim. E por que você não consegue engatar? Porque a diferença de velocidade de 60 por hora que você está andando, para a relação da primeira marcha é muito grande. Então, o anel sincronizado tem que fazer um esforço, um trabalho muito maior para poder frear, equiparar as velocidades para fazer o engate. É somente por isso que você não consegue engatar. Perfeito. Perfeito. E aí, a segunda, você já está em uma rotação mais baixa, que na segunda marcha seria uma rotação mais baixa, mais perto da primeira. Então, você consegue engatar a segunda e não engatar a primeira. Isso. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Sapinho, e em que o 7590NS, que é o óleo que a Headline desenvolveu especificamente para esse tipo de câmbio, que trabalha com o diferencial integrado ao engate, aos eixos primário e secundário, que aí, tanto transversal quanto longitudinal, tanto o câmbio, se o câmbio fica na frente do carro, ou se fica atrás do carro, como no caso do nosso Porsche lá do 944, que o câmbio fica atrás. O como que esse óleo, o que esse óleo faz de diferente nesse câmbio que é tão melhor? Então, na verdade, o que acontece? Esses modelos de câmbio, especificamente, para a performance, para a gente que costuma andar um pouquinho diferente, sem ser uma forma passeio, para a qual ele foi construído... O uso soviético, o pessoal fala bastante. Porque, o que acontece? Ele foi construído para passeio, só que a gente modifica um pouco as coisas. A gente passeia rápido, exatamente. Então, o que acontece? O anel sincronizado, ele sofre muito com isso. Porque os motores, eles acabam girando mais. Então, o anel sincronizado, ele tem um sacrifício muito maior aí. Então, ele tem um desgaste muito grande, né? E, exatamente isso que esse óleo novo da Headline veio para nos proporcionar. É fazer exatamente esse trabalho, aliviar esse trabalho todo que nós temos com esse sincronizado. Perfeito. Lembrando que, é o que você falou anteriormente, você passar uma marcha com uma diferença de velocidade pequena entre uma e outra, ele vai fazer um esforço menor. Então, você passar de uma segunda marcha para uma terceira marcha a 50 por hora, que você está em baixo giro, você vai fazer um esforço menor. O anel precisa trabalhar muito menos. Você fazer uma troca de segunda para terceira marcha em 6.500 giros, o anel vai ter que fazer um trabalho muito maior para conseguir equiparar a velocidade das duas marchas. Ele vai ter muito mais força envolvida. Isso gera temperatura, um monte de coisa que acaba envolvendo, né? Perfeito. E um ponto legal é que o 7590NS, ele é um óleo API GL5. Então, ele é um óleo que vai garantir uma proteção, tanto das engrenagens, quanto do diferencial muito maior. Ele não é como um óleo normal, API GL4, que ele é um óleo que não protege tão bem as engrenagens. Ao mesmo tempo, por ele ser NS, a siglinha ali, o NS, quer dizer que ele não é escorregadio demais. Então, ele permite o anel de sincronização, ele frear para trabalhar, que é o que os óleos API GL5 convencionais não permitem, né? Ele lubrifica o anel demais, o anel não consegue frear. Ele não tem atrito suficiente com a engrenagem para conseguir frear a engrenagem para garantir o engate correto. E, lembrando que também, o 7590NS, ele tem uma aditivação especialmente desenvolvida para não atacar os anéis. Porque a gente está falando das engrenagens, como a gente falou, são de aço, certo? A seletora também é de aço. E os anéis não são de aço. Qual que é o material dos anéis? Que ele é mais amareladinho, assim? É latão. Então, os óleos 7590, ou 75140, enfim, que são os óleos GL5 convencionais, eles acabam causando corrosão desse latão. Eles não são feitos para latão. O da Headline, o 7590NS, ele é feito para atender a lubrificação sem atacar o latão. Ou seja, a gente vai conseguir ter uma proteção desses anéis sincronizados, garantindo aí a durabilidade dos anéis. Na verdade, nós vamos ter nesse mesmo óleo a proteção das duas coisas ao mesmo tempo, né? Das engrenagens e dos sincronizados. É isso aí. Bom, Sapinho, eu acho que ficou mais claro aí para a galera como funciona o câmbio. O câmbio com anel de sincronização é uma dúvida que a galera sempre tem. Eu sempre acho que o câmbio aí é uma caixa preta, é uma magia negra lá que você mexe o câmbio e de alguma forma muda as engrenagens. Mas a gente ficou bastante claro o como funciona o engate do câmbio para o pessoal que está assistindo a gente. E se você ainda tem alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que a gente vai responder a sua dúvida. Se eu não souber responder, o Sapinho responde. E segue o Sapinho nas redes sociais. O Sapinho tem um Instagram bem legal, ele tira bastante dúvida do pessoal, né, Sapinho? Qual que é o Instagram? Eu acho que é sergio.sapinho ou sapinocambis, os dois. Acho que um diferencial que nós temos, tanto eu quanto você, é que nós somos bem presentes na rede social junto com o nosso público, né? Exatamente. Então nós estamos assim constantemente tirando a dúvida de vocês e tentando levar dúvidas técnicas, tentando levar todos os tipos de explicações para que você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. É isso aí. Reis Seres, então você já conheceu um pouco mais aí sobre o câmbio transversal, funcionamento de anel, de câmbio com anel de sincronização e qual que é o melhor óleo que você tem para utilizar com esse tipo de câmbio, que é o 7590MS da Headline. E detalhe, né? Vale lembrar de que não vale a pena você economizar no óleo, no lubrificante, tanto do motor, quanto do câmbio. Cara, já sofri na pele com isso, tá? Investe um pouquinho mais. E manutenção de câmbio não é uma manutenção barata, nem de mão de obra, porque você tem que, para tirar o câmbio do carro, é um transtorno, você fica com o carro parado, você não tem muito como fazer, não é uma manutenção simples, nem todo mundo tem câmbio reserva para tirar um e botar o outro. E não é um óleo que você troca sempre. Muitas vezes você vai botar um óleo um pouquinho mais caro, mas não é um volume tão grande de óleo, um câmbio geralmente trabalha aí com 3 litros, 2 a 4 litros, né? Em média. Em média de 2 a 3, né? É, de 2 a 3 litros. E não é um volume tão grande de óleo que vai encarecer tanto assim. E é uma troca que você faz longos períodos, não é que nem óleo de motor que você troca a cada 5 mil quilômetros. Então você está esticando isso aí por longos períodos. É um investimento que vale muito a pena ser feito. Sangue novo para o seu câmbio. É isso aí. Aprendeu? É isso aí. Reisers, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, deixe seu comentário e valeu!